Na saúde e na doença, bora aprender, campada. Essa é a lagarta de borboleta Anárcia Játrofe, da família Ninfalide. Apesar dos pelinhos, ela não queima, não é urticante, ela vai virar. Essa borboleta é conhecida como pavão branco. Os machos dessa borboleta são extremamente territorialistas, protegendo seus bebês de qualquer inseto que se aproxime deles. Tchau!